Olá pessoal, estamos aqui na playlist do Revolução Jesus e muito obrigado por você que está vendo esse vídeo e se eu fosse você eu já deixava o seu like só por aquela consideração que você tem por nós, que eu sei que você tem e depois se você gostava se compartilha, mas pelo menos o seu like e o seu alô já deixa aqui pra gente cair de novo. Se você se encaixa nessa categoria daqueles que caem pecados recorrentes, tamo junto, viu? Porque eu também faço parte dessa classe, esse vídeo foi feito pra mim primeiramente e pra você também. Aqueles pecadinhos de estimação, aqueles dos quais a gente por vezes já vai se conformando com eles e a gente acha que eles fazem parte de nós, tamanha a presença deles no nosso cotidiano. Vamos lá gente, vamos entender que pra alguém tropeçar e cair, teoricamente a gente entende que essas pessoas tem que estar em movimento, tem que estar andando, tem que estar correndo. É difícil a gente imaginar alguém cair parado, mas também a gente não exclui que tem desses. Eu conheço muita gente que tem a capacidade e consegue cair parado. Mais exceções, a parte nós estamos falando daquela queda que acontece, que só acontece com quem está em movimento. E assim também era a nossa vida espiritual, afinal de contas, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos em direção ao céu, buscando e lutando pela santidade, tentando acertar, a gente está propício a cair. E cai, e faz o que? Aí depende, você pode escolher ficar caído, ou você logo levanta, fica aquela parte ralada, dá uma limpadinha, chora um pouquinho, põe de pé e volta a caminhar. Mas eu quero falar aqui daqueles pecados dos quais por vezes a gente cai, cai muito, 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 muito. E muitas vezes a gente acha que não tem mais o que fazer, porque a queda está ali, sempre. Ele bate na nossa porta logo cedo e a gente abraça pelo pecado, caminha pelo pecado e, como disse, parece que ele faz parte da nossa rotina. Beleza, Tiago, vamos então entender o porquê disso e o que fazer diante dessa situação. Vou trazer aqui um exemplo para que você entenda como eu sofri na minha adolescência, por exemplo, com o pecado da masturbação. Eu era um adolescente, já um pouquinho passado da adolescência, já estava ali, já era um jovem. E eu tinha essa frequência de queda. E eu não conseguia me libertar, porque a coisa estava virando um vício. O que eu comecei a fazer? Comecei a confessar. E todas as vezes que eu caía, eu confessava, caía, confessava, caía, confessava. E eu posso dizer aqui, seria um tipo de receio que eu consegui vencer o pecado da masturbação auxiliado diretamente pela graça que eu recebia na confissão. Claro, me confessava, porém também vigiava. E aí que está. Por quê? Se eu estou caindo muito no pecado, eu tenho que entender o porquê eu estou caindo muito nele. Será que se tornou um vício? Será que se tornou uma dependência? Aí eu preciso de uma ajuda, concretamente. Seja espiritual e até quem se sabe psicológico. Esse é um ponto. Tá bom, diabo, mas não se trata de um vício. Não se trata de uma dependência. Aí eu preciso também tomar vergonha na cara, porque a gente vai se acomodando. E o pecado, antes que nos incomodava tanto, vai ficando confortável. A consciência já não pesa tanto. A gente vai se acostumando, como eu disse. Então a gente precisa fazer o quê? Primeiro tomar vergonha na cara. Dizer, eu realmente quero mudar? Você tem disposição ou você, só para aliviar a sua consciência, fica pensando Ai, sim, eu estou caindo. Não basta ter consciência, eu tenho que querer mudar. Você quer mudar? Tem essa disposição no coração? Beleza. Qual o próximo passo que eu tenho que dar? Qual é a sua zona de risco? Você já estabeleceu? Se você cair em um determinado pecado, você tem que pensar em que dia, em que momento, em que situação, em que circunstâncias você está mais propício para cair. Aí fazer o quê? Se afaste da zona de risco. Porque enquanto você estiver na beira do abismo, basta um soco para que você caia. Então você tem que fazer o quê? Cortar o mal pela raiz. Sacramento da confissão. Gente, é um sacramento poderoso. Não é à toa que é chamado de sacramento de cura. Porque de fato ele cura, porque de fato ele liberta. Não é só a questão de você se humilhar, de estupar e reconhecer o seu pecado. Você ali é perdoado e você recebe junto nesse pacote da confissão uma graça própria para voltar a lutar, para se fortalecer e para voltar a caminhar de novo, para pôr o pé na estrada, propício sim a cair, mas está disposto a retomar a caminhada. Três passos, três dicas. Tomar consciência, sair da zona de risco, confessar. Eu vou deixar um quarto aqui. Coloque a sua vida espiritual de oração em dia. Porque você precisa estar com a sua alma fortalecida. Porque nossos pecados geralmente são quando nós estamos mais frágeis. E como nós estamos mais frágeis, estericamente se entende que nós podemos estar um pouquinho distante de Deus. Então quem sabe a gente precisa voltar, a gente traga e segue a gente. Beleza? Bom, eu espero que você, nas suas quedas, não fique prostrado e acomodado. Porque essa é uma grande tendência. Quando a gente cai, a gente fica se lamentando. Precisamos nos arrepender. Mas diferente é me arrepender e me colocar de pé. Tem aquelas pessoas que ficam arrependidas, caídas, decepcionadas e não levantam de pé. Tem uma passagem no Salmo, agora não vou lembrar qual que é o Salmo, claro, mas eu vou citar, né? Que o pecado me consumia, até que eu coloquei ele pra fora, até que eu expus, até que eu reconhecia, até que eu assumi essa condição de pecado, então eu retomei minha caminhada. Então, quanto mais tempo você ficar caído, a conselho quer dizer o quê? Eu caí no pecado, mas o pecado continua ali, como um ácido te corroendo por dentro. Tem que levantar logo, tem que pedir a graça do arrependimento, tem que confessar e retomar a vida. Beleza? Eu sempre falei demais. Valeu, espero que eu te ajude, espero que você também continue caindo, mas continue levantando, entendeu? Porque cair é inevitável, mas uma coisa é você ter consciência que você vai cair e não fica acomodado com isso. Outra coisa é você relaxar e dizer, ah, eu vou cair mesmo, então eu vou cometer qualquer tipo de pecado, porque não tem jeito. Não, isso não diz da luta de um cristão. Deus abençoe você, sejamos santos, corramos em direção ao céu, em direção à santidade, isso é Revolução Jesus. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você gostou ou não gostou, deixa seu comentário, é importante que você deixe seu comentário e fique sempre ligado que tem vídeo novo aqui na frente. Grande abraço, valeu, tchau.